E vai começar rapaz! Cês viram ontem, eu prometi que ia trazer pra vocês Já baixou aqui o jogozinho da cabra E agora, vamos ver que fuleiragem é essa Prepare aí seu maldito pipoca E não perca o histórico de hoje não Que eu já tô vendo que vai ser fuleiragem, viu? Também se não for rapaz, eu dei 41,50 nesse jogo aí Era melhor ter comprado uma cabra e dois quilos de ração pra cabra, tá? Vambora começar cabrinha O jogo baixou desde ontem Só que eu não abri não Deixei pra abrir junto com vocês Let it go! Let it go! Let it... Eita! Eita! E ela anda de lado, de banda Olhando pra frente, andando de banda Mas não anda pra trás, anda Eita! Michael Jackson! Eu vou mostrando pra vocês aqui as coisas mais curiosas do jogo, entendeu? Eu não vou mostrar tudo não Porque senão vai ser 40 minutos de vídeo Só na primeira parte Eu vou continuar com esse cabo aqui Eu vou logo dar um bicu dele aqui, ó Eita! Eita! Eita, de ré! Derruba! Eita! Levantada ligeira da go... Ela desmaiou! Ela desmaiou! Ela desmaiou! De ré, de ré! Olha que eu derruba lá embaixo Bora, 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 bora! Mas é que eu caí também Eita! Eita! Pulo! Que pu... Eita! Ela morreu! Foi o que foi que ela botou a linha pra fora? Tá dando linda! Ai! Que negócio massa, né? Tô vendo que tem um parque de diversão ali, ó Poxa, tem um pouco... Eita rabiada da... Como é? Dá uma carreira e dá rabiada! Como é? Esqueci... Olha o carro! Eita! Ai, 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 ai! Bato! Bato! Morreu não, né? Ela dá rabiada, olha! Eita, freio ABS da gota, olha! Carreira e rabiada! Eita... Olha, olha, olha! Que rabiada da gota! E é motocross de cabo, né? Atenção! Vou dar a lambida no furico aqui Olha a lambida no furico Fica Eita chico Eita prendi ela na minha língua Mas rap Eita desculpa Desculpa moça Solta rapaz minha língua rapaz Olha Solta Ela assim Solte minha língua Mas rapariga rapaz E ela fala rapaz Eita conquistei o título do Bé Bé Rapaz que nego Eu vou pegar um carro quando vou a pé Desmaiou na hora Rapaz Aí ressuscitou Eita Atravessou o carro É homem invisível Rapaz puxei o carro Tô puxando o carro de reboque Isso é uma caba Reboque é Reboque rapaz O carro só não chega inteiro Mas é reboque Rapaz peraí peraí Acho que bateu as botas Acho que agora faleceu Eita Tá se Valor Tá coisando Alto da comparecência Quero ir no parque Diversão Tô vendo Saia do meio Saia do meio Saia do meio Eita Quebrou a coluna do rapaz Oxe Correuzinho Eita Bateu no carro Desceu abestralhado Rapaz Vamos Olha a roda Oxe Quero ir no parque Quero ir no parque Tá caindo dentro d'água Vamos Vamos morrer a folgada Fala o que foi isso Fala Acabar Fala o que diabo é isso Vamos Ela sabe nadar Rapaz Eita Metou a cabeça no posto É bestarada Levanta Rapaz E aí Achifada Como é que dá o chicô Não Parou Parou Olha essa bestarada de vermelho aqui Ele se levanta e desmaia sozinho Aí vai se levantar Aí vai desmaiar de novo Tá ca pressão baixa O que diabo foi Olha Vala desmaia Isso é o sol Que a gente visse a pressão dele baixa Eu acho Toda hora eu fico desmaiando Não sei o que que tá Eu Marileiro vai dar um desmaio Do jeito que quer Meu Deus Se eu quiser desmaio Pera Oxe A gente tá de quarentena Nesses negócios abertos aqui Bora Pra casa Pra casa Pra casa Bora 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 Fecha o negócio Que eu sou da prefeitura Rapaz Bora Pra casa É tudinho Bora Fecha o negócio Como é que Olha Entra aí Vou derrubar Tudo aqui Pra tudinho Bora Bora Recolhe o produto Recolhe o produto Que eu sou da prefeitura É quarentena Rapaz Pode ficar em carro Por causa do coronavírus Bora Vou comer o lanche Tudinho Bora 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 Todos pra casa Não 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 Tá me desrespeitando É Vou botar a marcha ré Aqui Pera aí Deixa eu alinhar Aqui Quero saber se tu não vai pra casa Agora Bora pra casa Aí Rapaz Pra casa Eita Bora Olha Bora Bora Pra casa Oxe Não vou pro bem Vai pro mal Rapaz Tá querendo me Olha Pulando Bora Tu que tava desmaiando Nera tu que tava desmaiando Bora Vou desmaia agora Vai desmaia agora em cima do brinquedo Bora 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 Os outros tudo desmaiando também Tudo em preto Bora 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 Pra casa Ligeiro Oxe Vou dar nas suas partes Baixa E você que tá aí dentro Do fiteiro Coçando o furico Coçando o furico Rapaz Eu vi Vou dar nas suas partes Baixa Eu vou dar Menuzomba aqui Tome Menuzomba Pra casa Tá saindo em cima dos bancos Rapaz O prefeito mandou pintar Essa semana Os bancos Sai daí Os bancos chegam também Me ouviu Rapaz O prefeito mandou pintar Aí depois Olha Vai quebrar o banco Vai quebrar o banco Oxe E o outro quebou a coluna ali Eita Quebou a coluna Rapaz Eita Por hoje é só Os vídeos da casa Bora Pra casa Vocês querem colocar Oxe Desmaiou É por causa do sol quente Rapaz Saiu de casa Você tomar café Tá vendo Sem almoçar Agora vai pra casa Vocês querem colocar Volta depois Outro dia Gravando mais Porque se eu for gravar aqui Aí você Quatrocentos e quinhentos mil Histórias E não posta não Eita Quebou o pescoço da casa Mas ressuscitou já Quebou o pescoço da casa Quebou o pescoço da casa Pou quem dá conta